Para a nossa definição, é importante que consideremos algumas coisas que se aproximam do projeto de aprendizagem, mas que, na verdade, não se correspondem a ele. Por exemplo, muitas vezes o aluno confunde projetos de aprendizagem com todos os projetos que ocorrem na escola. E não é esse o caso. Nós temos, por exemplo, um projeto da polícia militar no qual os policiais vão às salas de aula e conversam com os alunos a respeito das drogas, o que pode levá-los a consumi-las, etc. Esse é um projeto, bem interessante por sinal, que acontece nas escolas, mas não é um projeto de aprendizagem, porque o seu foco não é uma questão de conteúdo, não é aprendizagem de um conteúdo especificamente. Ele é muito mais amplo do que isso. Portanto, esse tipo de projeto não entra na nossa categoria de projetos de aprendizagem. Além disso, muitas vezes se confunde projetos de aprendizagem com toda uma organização curricular que é estabelecida, por exemplo, pela pedagogia dos projetos, onde em algumas escolas mais inovadoras não há necessariamente uma grade curricular com um conteúdo previamente definido, mas o professor trabalha com os alunos tópicos de interesse dos alunos, ou seja, são os alunos que conversam e que discutem, que propõem questões curriculares que serão trabalhados por meio de projetos de aprendizagem. Então, essa é uma forma inovadora de trabalhar com projetos, mas corresponde, na verdade, a uma organização de currículo e não aos aspectos que estamos tratando na nossa disciplina. Além disso, em alguns lugares, em alguns sites da internet, em alguns livros, vocês encontrarão a distinção entre projetos de aprendizagem e projetos de ensino. Alguns autores optam por fazer essa divisão, até mesmo no sentido de estar dando mais ênfase ao que seria aprendizagem, no sentido de que são os alunos que trazem as questões, que os incomodam e eles assumem, na verdade, o papel de especialista, de procurar, de buscar essa informação, enquanto o projeto de ensino seria uma forma encontrada pelo professor de estar ensinando um determinado conteúdo específico. Nós optamos por não trabalhar essa distinção dessa maneira, porque entendemos que é uma definição, uma distinção que é um pouco simplista. Na verdade, nós temos projetos de ensino que focam, sim, em aprendizagem, que dão a escolha no aluno e que despertam toda essa problemática que vai levar à busca pela construção do conhecimento e que, ao fim desse processo de ensino, o aluno terá, sim, assumido a posição de especialista e será capaz de usar esse conhecimento adquirido para produzir algo novo, algo diferente. Também, um projeto de aprendizagem não se confunde apenas com um projeto pedagógico. Dentro da escola, nós temos vários projetos pedagógicos, por exemplo, o projeto político-pedagógico, o projeto de curso, etc. O projeto de aprendizagem, ou os projetos de aprendizagem, eles são desenvolvidos pelos professores em conjunto com os alunos. Bom, já falamos um pouco a respeito daquilo que se confunde com os projetos de aprendizagem e agora vamos definir um pouco os aspectos centrais para a nossa disciplina de projetos de aprendizagem baseados no uso de novas tecnologias. Na nossa concepção, um projeto de aprendizagem, ele deve iniciar com a problematização de algum aspecto da realidade do aluno. Então, o professor, ele coloca o aluno em uma situação na qual o aluno vai observar um certo aspecto de sua realidade, ou seja, de seu cotidiano ou do cotidiano da escola. Essa observação não é uma observação simplista, é uma observação dirigida. O professor, ele faz o processo de mediação para que o aluno tenha consciência dos aspectos que nós desejamos problematizar. O objetivo dessa etapa é produzir uma dúvida, é produzir uma questão que vai trazer a curiosidade, o interesse do aluno. A partir desse interesse, desse problema que se coloca para o aluno, veja bem, não é o professor que está colocando o problema, mas o professor trabalhou a mediação pedagógica de uma forma que o aluno observou aquilo e ele concluiu ser aquela uma questão de interesse para ele. A partir dessa problematização, o aluno deve, então, refletir sobre essa questão que se colocou, ou, na verdade, que se construiu em conjunto professor e aluno. A partir dessa reflexão, o aluno deve agir, ele deve assumir um papel operante na construção desse conhecimento. Então, ele deve buscar as informações que vão possibilitá-lo agir sobre esse problema. Ele detectou um problema, refletiu sobre a melhor forma de buscar essa informação e agiu. Conseguiu trabalhar de forma a produzir algo, produzir um conhecimento sobre aquele assunto e resolver aquele problema. Ou seja, ele criou algo. A construção do conhecimento, do nosso ponto de vista, é sempre uma construção social, porque é sempre mediada pela linguagem na escola. Assim, nós focamos não apenas projetos nos quais os alunos problematizam sua realidade, o seu cotidiano, refletem sobre esse cotidiano, buscam soluções para esse problema, criando essas soluções, construindo conhecimento a respeito disso, mas também no qual eles vão desenvolver habilidades que são fundamentais para o século XXI. Por exemplo, a busca de informação, acontece às vezes de, mesmo no ensino superior, o aluno não saber como buscar a informação. Então, muitas vezes eu tenho que chegar para o aluno já na faculdade, já no ensino superior, ou mesmo na pós-graduação, e lhe explicar que a Wikipédia ou Wikipédia não é uma boa fonte, uma fonte confiável de informação. Por quê? Porque qualquer pessoa pode estar escrevendo um conteúdo ali que não corresponde aos fatos, que não corresponde à realidade. Então, é preciso que o professor trabalhe com alunos já desde o ensino fundamental, habilidade de busca de informação. Ele tem que saber como encontrar a informação que ele deseja. Hoje, o acesso à informação é cada vez menos uma questão. Pensando na nossa realidade, na realidade brasileira, a gente tem alguns lugares onde há dificuldade de acesso, nos quais há dificuldade de acesso à internet de banda larga, por exemplo. Mas, na maioria dos grandes centros, nós temos um acesso que já é bem menos problematizado. Então, se o aluno tem acesso a essa informação, ele precisa saber como recuperar essa informação, aquela que seja de seu interesse. E essa é uma das habilidades que o professor deve estar trabalhando com o aluno em sala de aula, por meio de projetos de aprendizagem também. Alguns aspectos são princípios estruturantes desse projeto de aprendizagem. O que a gente considera como princípios estruturantes do projeto de aprendizagem? Primeiramente, seu planejamento. Um projeto de aprendizagem, ele precisa ser muito bem planejado. Nesse momento de planejamento, o professor, ele pode não ter exatamente uma noção precisa de até onde o aluno vai chegar ou como isso vai ocorrer exatamente. Mas ele precisa ter estruturados os passos, os caminhos que ele irá trilhar junto com esse aluno. Esse projeto, nós entendemos, deve trabalhar no princípio da aprendizagem colaborativa. Os alunos devem colaborar, o professor deve colaborar com os alunos. Então, é sempre interessante você estar trabalhando um projeto em conjunto com outros componentes curriculares, com outras disciplinas. Você trabalha aspectos de sua disciplina que têm relação, que perpassam outras disciplinas, outros conteúdos. Então, nós podemos trabalhar tanto dentro da interdisciplinaridade, onde cada disciplina trabalha separadamente os seus componentes, no que se refere àquele conteúdo específico, ou você pode trabalhar no princípio da transdisciplinaridade, onde nós não temos essa separação tão clara, tão estabelecida entre os conteúdos específicos de cada disciplina, mas isso ocorre de uma forma um tanto mais fluida. A questão curricular, no entanto, deve estar muito clara para o professor. Qual é o objetivo que ele tem com esse projeto? Que aprendizagem ele pretende estimular? Que questão do currículo, da sua disciplina, daquela grade escolar ele pretende trabalhar? Além disso, a avaliação de um projeto de aprendizagem deve ser uma avaliação processual. Eu preciso saber onde o aluno se situa em termos de aprendizagem para poder agir dentro daquela zona, lembrem de vigotes, que é a zona de desenvolvimento, e a partir daí eu vou trabalhar para fazer com que esse aluno chegue em um outro nível, em um outro patamar. Eu preciso de ter uma avaliação que compreenda todas as etapas do projeto de aprendizagem. Eu não avalio apenas o resultado, eu avalio todo o processo. E para isso, é preciso que fique claro, para professor e aluno, os critérios de correção. O que o professor vai avaliar durante aquele projeto? Isso precisa ser construído. O professor deve levar sua proposta, conversar com os alunos, e estabelecer um acordo com relação a esses critérios de avaliação. Bom, para finalizar, nós pretendemos trabalhar, então, um exemplo do que seria um projeto de aprendizagem. Nossa proposta é o projeto Contando Histórias, que seria desenvolvido, teria como público-alvo, o segundo ciclo do ensino fundamental. Nossa questão curricular seria o processo de como se faz uma história. Então, o professor, ele teria como objetivo que a partir da leitura de uma história de escolha da criança, por exemplo, por meio do site www.contandohistoria.com, Essa criança, esse aluno, iria analisar a estrutura dessa história e produzir, em dupla, um livro virtual sobre uma história criada por esse aluno. Então, essa história inicial, ela me serviria para quê? Primeiro, eu poderia estar trabalhando com os alunos algumas questões que permitissem que ele problematizasse a história, entendesse como que o autor construiu essa história, no sentido de uma narrativa. Então, por exemplo, eu poderia colocar para o aluno as seguintes questões. Qual o título da história que você escolheu? Quais são os personagens dessa história? Em que lugar ela acontece? Qual o problema vivido pelo personagem? Como esse problema é resolvido? O aluno pegou uma situação, que é do seu cotidiano, ler histórias ou ouvir histórias, isso faz parte do dia a dia de toda criança, ele problematizou algo que era para ele uma rotina, como é que se fez essa história, como é que se faz uma história, e criou essas questões. Ele respondeu essas questões com base na história que ele leu. A partir daí, ele deve ser capaz de também criar algo novo, construir um conhecimento. Bom, se esses são passos importantes de uma narrativa, e eu quero também produzir uma história, fazer uma história, isso são questões, essas são questões que eu tenho que observar para produzir a minha história. Então, o professor poderia, a partir desse momento, trabalhar com os alunos, alguns sites que propiciam a fabricação, a criação de livros virtuais. Essa atividade pode ser feita com ferramentas bem simples, como um editor de texto, o próprio Paint, que o aluno usaria para criar as ilustrações do seu livro, mas hoje nós temos já formas muito mais sofisticadas, muito mais interativas, que podemos estar utilizando para que o aluno faça isso. Então, por que não usá-las? O aluno criou, fez a história, o professor poderia, então, em dupla, fazer, criar um momento no qual os alunos compartilhassem essa história com seus colegas. E ali, os alunos iriam avaliar a história do colega, com base nos critérios de correção que o professor já teria trabalhado com sua turma, antes de começar o projeto de desenvolvimento dessa história. Então, cada aluno, em dupla, primeiro criaria uma história, e depois avaliaria a história criada pelo colega, e lhe daria um feedback. Esse é um exemplo de um projeto de ensino e de aprendizagem, onde os alunos desenvolvem habilidades que lhes serão úteis, habilidades do século XXI, e constroem o conhecimento a partir da problematização de uma realidade. Um abraço! E aí E aí Obrigado.